Túnel Eppenberg Por muitos anos, a ferrovia entre as cidades suíças de Aral e Outen foi uma das rotas mais transitadas do país. Cerca de 550 trens circulavam por lá diariamente. Com o objetivo de reduzir a carga da estrada e aumentar a capacidade do percurso, iniciaram em 2014 as obras de construção do túnel Eppenberg. Foi decidido colocar o túnel no subsolo. Para isso, foi entregue ao local da obra um complexo multifuncional de perfuradoras de túneis cuja empreiteira foi a empresa suíça Marti Gruppe. Trata-se de uma máquina enorme com 12,75 metros de diâmetro, 115 metros de comprimento e 2.400 toneladas. O complexo foi projetado pela empresa alemã Hurennet. O equipamento foi responsável por um trecho de 2,6 quilômetros do túnel. A principal dificuldade era que precisavam trabalhar com diferentes materiais, enquanto os complexos costumam ser projetados para um determinado tipo de superfície. Essa máquina, no entanto, lidou primeiro com 1.800... A principal dificuldade era que師ava para um centro, ou que você teve que fazer a 형ita 가지 a outra coisa, ou que a gente fez recrut破, ou que a gente fez... A principal UCM nasceu para uma máquina mópa.